Haverá felicidade na tua casa, porque a partir de hoje, Deus vai chegar naquela história e trazer um desfecho diferente deste que está aí acontecendo. Prepare, o Senhor, Ele tem visto quantas vezes as tuas lágrimas têm rolado. E Ele manda te dizer, prepara para a tua felicidade voltar com muita pressa. Deus está agindo diante daquela situação problemática, aonde muita gente já deu por perdido, mas o Senhor está chegando com muita pressa para aquietar a situação que se levantou contra ti. Levanta a tua cabeça, Deus está trazendo uma notícia diferente desta que tem deixado você triste. Prepare, a glória de Deus vai chegar com muita pressa neste lugar e tu vai voltar a agradecer e a cantar, porque o Senhor, Ele é fiel na tua história.